E lá em Atos 2 eles recebem o Espírito Santo Os discípulos receberam de duas formas Uma vez eles receberam aqui E a outra receberam aqui Primeira vez receberam o Espírito Santo Para serem salvos Naquele momento Jesus teve certeza Na convenção deles e soprou sobre eles Mas aí Jesus deixou Deu uma beija Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o Espírito Santo É possível, mas para isso Tem que ficar em Jerusalém Então todos os crentes desse nosso mundo São cheios do Espírito Santo Pela sua salvação Mas Jesus deu uma beija Se quiserem conhecer o Espírito Santo mais profundamente É possível Só que aí já não é para todo mundo É só para quem tem desejo, fome e coragem E aqueles que tem E recebem esse poder Não temem nem a morte Porque o maior, repito, é o que está conosco Que o que está com esse medo É quem quer o Espírito e o que está com esse medo Glória Eu sinto a presença dele aqui Aleluia Aleluia Eu sinto que nasce rádios aqui dos outros A gente abre as cartelões Nós vamos fazer mostra E já vou devolver o microfone O pastor Paulo Meu Deus Eu te amo Eu te sirvo Desde criança Nem sempre tive a experiência e a maturidade que tenho hoje Já fiz e falei muitas coisas que hoje não falaria e nem faria O homem vai amadurecendo com o tempo Mas tem uma coisa que eu aprendi desde criança E isso eu não abro mão Existe um poder invisível Existe um poder do seu espírito Isso que alguns chamam de sentimentalismo Eu chamo de percepção, meu pai Meu corpo nesse momento está arrepiado E os meus olhos querem manejar em lá Mas não são só reações que estão sobre mim Eu creio que a maioria dos que aqui estamos não sentindo isso Senhor, hoje nós não podemos sair desta reunião da maneira como entramos Precisamos estar protegidos e revestidos Senhor, precisamos da couraça da justiça, do capacete da salvação Uma espada de fogo desembanhada Já posta em nossas mãos de maneira invisível A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Mas contra os principados da maldade Se eu posso te fazer um pedido nesta manhã é esse Reveste este parlamento, meu pai Reveste a frente parlamentar evangélica Reveste, Senhor, aqueles que estão conosco Reveste, ó Deus, aqueles que são cristãos dentro desse parlamento Abra os olhos daqueles que precisam conhecer a luz Traz, ó Deus, a salvação e a união sobre este lugar Senhor, manda então, meu pai Toda a força contrária Contrai sobre nós Um tempo de avivamento Para que todos sejam cheios do Espírito Santo Reveste, ó Deus, a salvação e a união sobre este lugar Aplausos 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 Ela vai ficar feliz da vida Amém? Eu vou pedir a você que se coloque nou Mais uma vez Nós vamos estar nos Confraternizando nesta manhã Agradecendo a Deus Por esses momentos felizes que passamos Na presença do Senhor Enquanto Roberto estará Entrando no louvamento ao Senhor Deus abençoe a sua vida E você tem um dia Próspero E um final de semana Tremendamente abençoado Por Deus Com fraternismo